Durante a estação chuvosa da China, as inundações são frequentes, causando destruição anual e arrastando estradas, plantações e casas. No entanto, a ameaça cresceu com o tempo, em parte devido à extensa construção de barragens e diques que cortaram as conexões entre rios e lagos e alteraram as planícies aluviais que ajudaram a absorver a onda. Zhangzhou está sujeita a inundações, pois fica em uma área baixa, em bro o governo local tenha reforçado a infraestrutura ao redor para garantir que chuvas torrenciais não resultem em inundações, o que parece ter falhado. Milhões de pessoas foram derrubadas na cidade porque as enchentes resultaram em redes de transporte fechadas, voos atrasados, danos à infraestrutura crítica e estruturas comerciais e residenciais. Muitos de pessoas foram derrubadas na cidade. Certo, aqui! Como não fazia uma espécie de espécie de espécie? Meu Deus! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Seguindo! 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 Eu vou ajudar! Meio, man! E agora, as horas mais bem, o tremenda. Muitos provocam, sim. O que é isso? Enquanto isso, dezenas de reservatórios e represas atingiram altos níveis de água de emergência, levando as autoridades a evacuar mais de 100 mil pessoas. Ainda há um risco adicional de colapso de outras barragens. A Reuters observa que as tempestades são as piores em mil anos. Mais de 6 mil militares e bombeiros estão envolvidos em operações de resgate. Links das matérias citadas no primeiro comentário. Obrigado pela audiência. Forte abraço do canal Vandere Reis. Link do Telegram de informações restritas na descrição. Se inscreva também na plataforma Odis e que lhe paga assistindo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho